Fala aí Platina C, tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo. Hoje galera, um vídeozinho rápido, tá? Vou só falar pra vocês hoje. Como eu já tinha falado em outros vídeos por aí, tá bom? Estou migrando então pra plataforma galera nova, a COS TV. Bom, Platina, pra quem não sabe galera, a COS TV é uma plataforma de vídeos assim como o YouTube, tá? Só que lá tem um pouco mais de segurança, principalmente pra quem cria conteúdos, tá bom? Já deixei um vídeozinho pra vocês lá, troca. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E se você quer ajudar o Alpha também, sempre quando alguém, galera, seguir o Alpha lá na COS TV, através desse link que tá aqui na descrição do vídeo, o Alpha vai ganhar uns moneizinhos, né bem? Pra tomar aquela vinha amarela, né Platina? Brincadeira, viu Platinovist? Pra abrir servidores, né Platina? Como eu falei pra vocês, né galera? O dinheiro do canal aqui eu vou gastar com o próprio canal, tá? Abrindo servidores, esse tipo de coisa. Falando em servidores também, galera, o Projetivo agora tem uma nova atualização que tá pra vir por aí, que é a nova atualização 2.0, né Troca? Você já deve estar sabendo também. Vai vir servidores, que a gente vai poder criar servidores também, tá? Então a gente vai criar aí bastante competições, tá galera? Torneios aqui no canal. Então vai ser uma coisa realmente muito boa, galera. Muito boa mesmo. Se você não é inscrito aqui no canal também, já se inscreve e deixa seu like aqui no vídeo. Compartilha o vídeo com seus amigos, viu bem? Vai vir também o novo helicóptero, né Troca? O novo boss aí vai vir então pro servidor oficial, tá? Lembrando, pra quem não sabe, tá galera? Pra quem já tá jogando o Projetivo, vai ter que excluir o jogo, tá? Eu fiquei sabendo que tem gente que ainda tá jogando o Projetivo desde o primeiro link, Troca. Ou seja, tá jogando no servidor sozinho. Entra lá no servidor, não tem ninguém no servidor, só tem ele jogando. Por quê? Porque tá todo mundo no outro link, tá? Você tem que excluir o jogo que você baixou e baixar de novo com o outro link, tá? Eu vou postar pra vocês assim que sair. Se eu não me engano, dia 10 já vai lançar então essa nova atualização 2.0. E aí eu vou trazer um vídeo pra vocês falando sobre essa nova atualização e no vídeo eu vou deixar então o link atualizado pra vocês, tá bom? Mas lembrando, galera, pra você que joga ainda com o link antigo, você tem que excluir o link antigo, tá? Excluir o seu jogo antigo e baixar de novo com a nova atualização. Aproveitando já o vídeo de hoje aqui, né, bem? Pra não ficar tão curto também o vídeo, né, Platino? Ó, amanhã tem vídeo de leste normal, viu Platino? Vídeo de Projetivo também, viu Platino? Deixa o like. Vou mostrar minha casa aqui pra vocês também, né, galera? Onde eu tomo a aguinha amarela, né, bem? Olha aqui, cachorrinho bonitinho, olha. Vai dar até um biscoitinho pra ela aqui já, ó. Pega o biscoitinho, né, nem... Então, ó. Bom, aqui então a gente toma a aguinha amarela, né, tropa? Não vou mostrar muito ali dentro, galera, porque é cheio de... Aguinha amarela ali dentro, né, bem? E aí, galera, fica meio complicado ficar mostrando essas coisas, né? Você nem se pode mostrar isso aqui no YouTube. E é justamente por isso, galera, que eu já tô brigando pra essa outra plataforma, tá? Porque lá não tem essa questão aí, tropa, de... Conteúdo, tá? Você pode postar lá o que você quiser, que não tem perigo nenhum de você ser banido, de você ter o canal excluído ou desmonetizado, alguma coisa assim, tá bom? Então, galera, essa questão de criar conteúdo, tá? É justamente um dos pontos que eu já tô mudando pra essa plataforma por causa disso, tá, tropa? Lá você não tem esse perigo aí de perder o seu canal, de ser desmonetizado, de ser excluído de uma hora pra outra. Porque o YouTube pode acontecer isso a qualquer momento, né? Dependendo do conteúdo que você postar ali. E a maioria das vezes você não dá tempo nem de você contestar sobre isso, né, tropa? Você pode tomar o famoso ali sem nem saber, né, bem? Então não perde seu tempo, Platinosa. Corre lá e segue o Alphaben. O link tá aqui na descrição do vídeo, viu? Corre, Platinosa, vai logo. Olha que bonitinha. Que coisa bonitinha. Vai lá, Platinosa, acelera.